Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Comidas que Encanta. Meu nome é Michael e eu sou o alemão de cozinha e hoje eu vou fazer pão de estudantes com muitos amendoins, vem nozes, vem ameixa seca, porque eles precisam de muita inteligência e você sabe, né, esse vitamina que está nas castanhas e nas nozes ajuda para a gente pensar melhor. E como se faz esse e que nós precisamos mostrar, como sempre, aqui na minha cozinha. O sal, aqui eu tenho 20 gramas de açúcar mascavo, 25 gramas de melado e 20 gramas de manteiga ou margarina, que vocês preferem. E vamos começar aqui dentro, vamos então colocar nosso fermento biológico seco e para alimentar vamos colocar nosso açúcar mascavo e também podemos colocar nosso melado aqui. Eu vou misturar, misturar até melado se desenvolver e também, claro, o açúcar e nosso fermento biológico seco. Depois eu vou deixar descansar para 10 minutos que nosso fermento está se desenvolvendo. Vou picar aqui meus nozes picar, vou mostrar assim, mais ou menos uns pedacinhos assim desse tamanho. Também vou cortar uma vez meu amendoim no meio e também vou cortar minha ameixa em pedacinhos igual que são os amendoim nos nozes, tá? Isso eu vou fazer agora, então fica melhor depois. Agora a coisa está super fácil, vocês pegam um negócio aqui, colocam a mistura de fermento melado e açúcar mascavo aqui. Vamos raspar tudo, né? Sempre fica um pouquinho no fundo, né? Só. Então vamos também pegar já nossa linhaça. Essa aí sai. Podemos pegar também o sal, a margarina, a manteiga e também podemos colocar já nossa mistura. A gente vai colocar mistura. Vamos colocar tudo e vamos fazer. Mix de cereais e frutas secas. Secas. Ameixas secas. E agora vamos fazer em todas as receitas, vamos misturar para uns 2 minutinhos e 6 minutinhos amassar. E logo, logo eu vou mostrar para vocês o resultado da massa. Pessoal, agora se passar os 8 minutinhos, tem aqui uma massa assim, bem assim durinho, mas também grudente um pouquinho, né? Por causa da farinha integral. E agora vamos deixar descansar para 30 ou 45 minutos. Depende do clima, do tempo, né? Ambiente. 40 minutos se passar. Agora vamos tirar nossa massa aqui. Vamos pegar um pouquinho de farinha. Vamos dar uma amassadinha. Desse jeito. Coloca um pouquinho de farinha aqui. E vamos abrir a massa mais ou menos na grosso do um dedo, assim, tá? Eu vou fazer isso e logo, logo eu vou mostrar como vai aparecer. Se o pessoal andando agora, eu vou fazer um corte aqui e um aqui mais ou menos, tá? Vou pegar agora só a massa aqui no meio. Vou mostrar para vocês e vamos fazer os triângulos. Para ficar bem interessante, né? A forma do nosso pão. E depois ela vai, né? Entrar na nossa forma e vai descansar para mais uma meia hora, tá bom? Passou meia hora. O forno está pré-aquecido em 230 graus. Lá dentro vão ficar nossos pãozinhos, pãezinhos, para cerca 20 minutos, 18 minutos. Vou colocar aqui uma água em cima, tá? E logo, logo eu vou mostrar para vocês o resultado final. Só pessoal, se passaram 22 minutinhos, os pães de estudantes estão prontos, né? Como vocês conseguem ver, são fofinhos, tá? Mas dá para ver bem legal os grãos, todas as coisas boas que estão lá dentro. Vamos fazer um corte. Eu vou pegar uma faca rapidinho, para vocês verem por dentro. Olha aqui. Qual é legal assim. Super fofinho. Muito gostoso, tá pessoal? Eu espero que vocês gostarem dessa receta. Super bacana, super saudável, tá? Deixa seu like, faz seu comentário e se inscreva no nosso canal. Até na próxima e tchau tchau! E aí